Mestre Enelito Boa tarde Aqui fala o vosso mestre Enelito Mais um vídeo para o canal do Youtube Vão lá se inscrevam Compartilham E não esqueça do gosto É muito importante O Youtube vai mandar para mais pessoas Que não me gostam E que me gostam só assim um bocadinho Hoje vamos apresentar a nossa moto Como vocês podem ver Essa é a nossa moto Como o nome Yama YB A famosa YB 125 Como vocês podem ver aqui na escrita Como já desapareceu não importa Outras coisas vem aqui O farol é novo como vocês podem ver Temos aqui o farol Lâmpada bicheno Só não posso ligar agora por sinal vocês vão dar conta que acendeu E o capacete Como vocês podem ver também é original Tendo as viseiras Outra guardei para vocês não verem mesmo Motores selados Selados mesmo Vocês podem ver o selo está aqui O selo do branco Esse é o único selo que é preto o restante E vocês já sabem que é mentira Vem, 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 vem Vem filmar eles tem que ver que é Yama Aqui Aqui como vocês podem ver que Yama Yama mesmo Esse é poeira do zango Desculpem A matrícula da moto Podem roubar O banco já está no sistema Como vocês podem ver aqui o nosso stop Não está constituído com aquela parte vermelha Porque houve uns acertos básicos Então decidimos mafiar sim O importante é que o gato não consegue roubar a lâmpada Numa facilidade Também temos que pensar neles Como vocês podem ver A cilindrada 125 De 0 ao 100 em 2 dias Fica uma mão aqui para mim eles tem que me ver De 0 a 100 A 2 dias Só vai bater 100 km por hora em fração de 2 dias Anda mesmo muito lento Se vocês querem acelerar Não tem que procurar uma moto com uma cilindrada Pneu radial Como vocês podem ver aqui Essa parte que eu falei é careca mas eu sei que é inveja Como vocês podem ver aqui É careca mas é inveja Tem um botrilho Como vocês podem ver suspensão, uma afiada Tudo aqui amarteladas Como vocês podem ver esse aro aqui é impressão vossa Não é nada raio Isso aqui é janto especial Vai faltar Escape Escape De origem Como acabamos aqui de mencionar Por favor encosta só E essa moto também é proibida a banhar Como vocês podem ver está toda ela suja Olhem todo o que canto É proibida a banhar Senão eu vou fazer 5 dias sem pegar Essa parte que está aqui toda ferrujada É mesmo impressão vossa Tem que ver Essa parte aqui é uma impressão vossa Senão tudo aqui é selo Motor trabalha muito bem Essa parte da suspensão é para lubrificar Sabe não porque está estragado É mesmo para lubrificar a suspensão Faz parte do sistema dele Novidade que temos nessa moto também carrega Como vocês podem ver aqui Carrega Deixa desativar aqui o sistema Mais ou menos assim Onde você É só meter o cabo Meter moto a trabalhar O telefone virá carregar numa linda Vamos voltar lá Temos os retrovisores Essa aqui é de Lilira Uma marca chinesa Muito bem recomendada E essa aqui é original da Yama Como vocês podem ver aqui Deixa eu ver aqui a escrita Yama 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 mesmo É É tudo que eu podia mostrar É Tá faltando aqui também Ignição É impressão digital Não é necessário ignição Ela sozinha Só que o dono pega Para isso eu só resisto no próprio dono Que vai meter a trabalhar Nesse caso sou eu E Kixi Como vocês podem ver Ela tem sistema de falhamento Mas é normal Está inclinada Vamos Vamos Metê-la no modo Para pegar Esse dono O dono é que vai meter a pegar Muito obrigado Essa moto Eu gostaria de pegar muito com o capacete Só mesmo com o capacete Faz um instante Vamos Confirmar se tem mudança Tem Ah Que barulho de branco Ok Então Você tem que dar essa posição Que Para depois ele Agarrar Depois de agarrar Ih Como vocês podem ver Curte Comenta E compartilha com seus amigos Vamos dar um giro Que vocês vão Que essa moto Motor certo Motor certo Tá dali Ora Uma Uma Comunicação Uma Uma Imagre Emagre Também Temna